Aston Martin é mais uma equipe com atualização importante no Grande Prêmio dos Estados Unidos e a Guerra Civil na Red Bull continua de acordo com os relatos. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos começar com a Aston Martin, lembrando que já tivemos um vídeo hoje. Inclusive, vídeo importante sobre Lance Stroll, possível saída da Aston Martin, dá uma olhada lá. E falando de Aston, nós temos o seguinte. Aston Martin terá uma atualização fundamental nesse Grande Prêmio dos Estados Unidos, buscando mais desempenho, obviamente, como toda e qualquer atualização, só que é visando também 2024. Aparentemente, vão levar o design do carro para chegar a algo mais próximo da Red Bull, Ferrari e McLaren. A eficiência aerodinâmica deve ser maior no geral e veremos mudanças significativas nas barge boards, por exemplo, que funciona aí como um desviador de fluxo no assoalho. A ideia da Aston Martin é justamente tentar frear um pouco o ímpeto da McLaren, que está ameaçando bastante no campeonato de construtores. E como se não bastasse, a própria Aston Martin se mostrou um pouco perdida ao longo da temporada para entender o seu pacote. Então agora eles querem não somente compreender a base para 2024, como também defender a sua posição no campeonato de construtores. Caso contrário, vão sair com um sabor meio amargo de 2023 depois de começar tão bem, fazendo até promessas de que brigariam com a Red Bull. Se vai ter efeito ou não, vamos ter que esperar o Grande Prêmio dos Estados Unidos e as próximas provas, já que nos Estados Unidos só terá um treino livre por conta da sprint. Mas nesse caso, vamos esperar as próximas provas para ver se vai ter todo esse efeito mesmo na pista ou não. Qual a sua expectativa para esse embate McLaren-Aston Martin? Fala aí nos comentários. Agora vamos para a treta efetivamente. Nós temos aqui novidades do caso Red Bull. Nós fizemos já alguns vídeos nesses últimos dias. Falamos para vocês que está tendo uma guerra civil lá dentro. O Christian Horner quer mais poder e ele estaria inclusive querendo esse mais poder na AlphaTauri. Para isso o Helmut Marko teria que sair. O Globosport.com até falou que teria uma reunião essa semana para o Helmut Marko ser demitido. Até agora não há nada sobre isso. O Helmut Marko negou, como falamos em vídeo também aqui ontem. Só que temos algumas outras novidades e detalhes desse caso todo. Então vamos aqui falar primeiro dos detalhes. O que acontece? O Horner estaria planejando, logo após a morte ali do Detrit Matejits, pegar o poder do grupo de corrida Red Bull. E para isso ele então caiu nas graças do acionista majoritário que é o tailandês Chalerm alguma coisa. Eu não sei como que se pronuncia isso. A partir do momento que entre aspas conquistou a confiança do Chalerm, Horner tentou colocar Bradley Lord, que é da Mercedes, como chefe da AlphaTauri. Ou seja, para ele ter uma pessoa de confiança no cargo. Só que não deu certo e ele começou então a fazer meio que uma campanha no grupo Red Bull para o Peter Bayer. A gente vai garantir que a AlphaTauri ficaria bem organizada e ali é território do Marco. E aparentemente o Marco venceu essa queda de braço na AlphaTauri, já que quem vai entrar lá vai ser o Laurent Mackins, que vai estar junto do Peter Bayer no comando da equipe. Só que a parte esportiva vai ficar para o Laurent Mackins. Já o Bayer vai cuidar do marketing e da organização futura da equipe. Então o Helmut Marko manteve também a sua dose de influência ali na AlphaTauri, minando um pouquinho a estratégia do Christian Horner. Só que aparentemente o Christian Horner não parou por aí. Ele teria meio que lançado na imprensa inglesa em vários portais, de forma ali por debaixo dos panos, por trás das cortinas e tal, que o Helmut Marko já não teria mais tanta confiança assim dos acionistas tailandeses, da nova gestão da Red Bull e que queriam se livrar do Helmut Marko. O Christian Horner nega essa conversa internamente, mas o pessoal da Red Bull, pelo visto, não acredita muito no chefão. O autobuild, que é a fonte de toda essa matéria, tá aí na descrição, teria visto que um dos chefões ali do grupo Red Bull estaria apoiando o Helmut Marko. E aí vira uma queda de braço fortíssima dentro do grupo Red Bull, que tem como principal notícia nessa matéria, o que deve ser a capa do vídeo, o seguinte, o autobuild, também com uma tal fonte confiável, nós não sabemos quem é essa fonte, eles podem aqui tá falando uma lorota ou não, a gente não sabe, mas sempre trazendo pra vocês com essa transparência de que é o autobuild que tá falando isso, o Verstappen teria deixado claro em conversas com os chefes, com os donos do grupo Red Bull, tanto os tailandeses quanto o outro grupo, que era, vamos dizer assim, parte da galera do Detriti Mateschitz, que se o Helmut Marko sair, se ele for demitido, então ele, Max Verstappen, também sai da equipe. Olha só o nível que a gente tá falando. O Verstappen estaria dando apoio total ao Helmut Marko e isso obviamente pode gerar uma ruptura na equipe, porque aí ficaria Max contra Horner, por exemplo. O Helmut Marko afirma que ele tem contrato até o ano que vem e que só para se ele quiser e quando ele quiser. Se ele parar por livre e espontânea vontade, eu acho que o Verstappen fica na equipe. O Marko fala, não, eu quero me aposentar, tô velho, tô cansado disso aqui, quero só ir curtir agora. Beleza, sem problema. Agora, se ele for demitido, se tiver algum complô contra o Helmut Marko, o Verstappen estaria apoiando incondicionalmente o austríaco polêmico. Por que isso é importante? Porque isso pode gerar até mesmo a implosão de uma equipe vencedora. Quando eu digo implosão, eu não tô falando da Red Bull deixar de existir, tô falando de as coisas começarem a dar errado em desenvolvimento, você ter picunha dentro da equipe, piloto sair, etc, esse tipo de coisa. Pensa comigo, se você tirar o Verstappen da equação do campeonato, Pérez tá super ameaçado. Se você tem dois pilotos como o Pérez no carro da Red Bull, o campeonato tava super aberto. Então, o Verstappen ficar contra o Horner, que é o chefe da equipe, é o cara que tá tentando, entre aspas, dar o golpe pra ter um controle maior de todo o grupo Red Bull, me parece perigoso pra saúde da equipe. Não é normal, não é comum uma equipe passar por muitos problemas internos e se manter no topo. Geralmente, se mantém no topo quem tá estável, quem tá tranquilo, quem tá com tudo funcionando direitinho, todos os setores, tudo bonitinho. Se tudo que estão falando recentemente da Red Bull for verdade, coisa que Horner e Marco negam, então, os taurinos têm um sério problema. E não é de hoje que é dito que os acionistas majoritários querem algumas mudanças na Fórmula 1. Inclusive, a AlphaTauri é uma dessas mudanças que vai começar a estar mais próximo ali da Red Bull, fisicamente, em Milton Keynes. É uma novela que tá ganhando contornos mais, entre aspas, dramáticos, e que de tanto sair notícias sobre isso, eu começo a achar que sim, tem um problema lá dentro da Red Bull, porque como já falei em outros momentos aqui no canal, quando sai muita notícia de um mesmo assunto, de uma mesma treta, num espaço curto de tempo, geralmente tem algo ali. Tá rolando alguma coisa ali. Mas é isso. Vamos ver o que que tá pegando. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. e não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e entrar na Instant Game pra adquirir seus jogos com o Discom. Um grande abraço, valeu e falou!